Música A Canon EF 400mm f5.6L USM é uma lente prime telephoto de alta performance. Projetada para ser portátil, de fácil manuseio, um elemento D de baixa dispersão e um vidro super multicamada atenuam as berrações e distorções cromáticas. O resultado são imagens nítidas e de alto contraste. A lente também possui parasol embutido e um tripé destacável. O SM, motor de onda silenciosa, permite autofoco rápido, suave e silencioso com mudança para manual a qualquer hora. O limitador de foco reduz o tempo de focagem no assunto a ser fotografado e auxilia o fotógrafo a trabalhar em uma determinada distância. A lente da série L a 400mm foi desenvolvida para resistir a todo tipo de clima. Com abertura 5.6 fixa, ela é ideal para fotos de esporte e natureza selvagem. E tem mais! Usando os telers converters duas vezes da linha Canon, você vai conseguir distâncias focais de 800mm, o que corresponde a um aumento de 16 vezes em uma câmera full frame. Quer saber mais? Acesse o nosso site videosolution.com.br